O Upland acabou de soltar o que está por vir até o final do ano, e o que eu tenho para te falar é, nossa, tá bonito demais, bora ver? É isso aí galera, o Upland tá cheio de novidades que vão chegar aí no último trimestre do ano, até dezembro, tem muita coisa legal chegando, eu vou mostrar tudo para vocês, mas antes de seguir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, e ativar o sininho para ver todas as novidades o tempo todo, e se você quiser ser um membro do canal, o link tá aqui, você vai contribuir para o crescimento do canal e concorrer a uma casa pronta todo mês, e se você ainda não joga esse jogo espetacular, tá aqui embaixo nas descrições o link para você começar com bônus e 50% a mais na sua primeira compra, caso você faça, beleza? Bora lá ver o que está acontecendo. É isso aí galera, o Upland soltou o que vai acontecer até o final do ano, tem muita coisa boa, vou mostrar tintim por tintim aqui para vocês, mas antes tem aqui um resumo do que já aconteceu até o momento, aqui começando com os carros, a gente viu que a MV Motors anunciou várias vezes, várias etapas de venda, mais pessoas conseguiram comprar carros, mais carros foram injetados na economia, isso vai ser importante para o final do ano, as corridas começaram a ser feitas e já teve uma evolução da corrida, que agora tem a volta de classificação para ver que lugar você vai largar, isso já está funcionando no jogo, as meta-ventures foram abertas para todo mundo, qualquer pessoa pode pedir para ter uma meta-ventures, mas ela vai depender da demanda que teve, qual cidade que você pediu, se já não tem um monte de gente pedindo ali, tudo isso é levado em conta, mas todo mundo agora já pode pedir para ter uma loja, as fábricas chegaram, as fábricas já estão funcionando, já tem o beta-test lá, que já tem algumas pessoas fabricando coisas, os outdoor decors, que são o que? Essas estátuas que esses caras estão criando com o modelo 3D, coisas para colocar no jardim, então já está funcionando, já está sendo criado, já estão nas fábricas, alguns já estão prontos, a movimentação de itens 3D, por exemplo, você já pode colocar o carro, colocar ele em volta ali do prédio do jeito que você quiser, então você consegue posicionar objetos 3D dentro da sua propriedade, os Legits do Porto chegaram, o futebol entrou no jogo, as coleções de Legits da NFL chegou, você tem as coleções para completar, igual a gente completa com propriedades, tem as coleções com os Legits da NFL, para te dar mais pontos de fã naquele time, e você conseguir coletar momentos em jogos. Governança, o que entrou esse ano de governança? Endereços residenciais, você já pode escolher um lugar para morar no Upland, você ganha até um avatarzinho lá com o nome do bairro que você mora, na cidade lá que você escolheu, isso já está funcionando, eles já falaram que isso aí vai ser muito importante para futuras métodos de governança que vai entrar no jogo, microcasas foram lançadas para que mais pessoas pudessem construir a sua casa ali em terrenos pequenos, ou quem tem pouco Spark, poder também construir e ter um lugar para morar no jogo. O desenvolvimento de terceiros, o Upland abriu de vez a API para outras pessoas poderem criar suas próprias ideias, seus próprios jogos, está feito, você pode entrar no time do Upland Developers Network e começar a trabalhar por sua conta, com uma equipe de amigos e tal, para criar coisas para o jogo. Teve algumas outras coisas, por exemplo, o Recurring Rush, que é aquela caça ao tesouro que tem em cidades diferentes, o concurso de Master Builders teve, para quem construísse as casinhas, que a gente agora vê que tem várias casas diferentes para construir em algumas cidades, foram próprios jogadores que fizeram, tem 17 novos modelos de construção que foram feitos por jogadores do Upland, teve votação e tudo mais, para quem não estava aí nessa época. E o que vem por aí, aí que começa? O que vem por aí até o final do ano, no último trimestre do ano? Bora lá, que está cheio de novidade, fica até o final do vídeo, galera. Carros, vai começar a corrida com multijogadores, até então a gente joga ali com coisas aleatórias, correndo, agora já vai começar a correr um contra o outro, não falaram aqui se ainda vai ter corrida paga, com prêmios e tal, mas já vai dar para correr um contra o outro, essa aqui eu achei muito louco, vamos ver o que isso vai trazer para o jogo, porque a gente vai começar a usar o carro como meio de transporte, a gente já vai poder viajar com os carros, ao invés de pagar um trem, pagar um avião, a não ser que você vá atravessar o mar, você pode ir de carro. Vamos ver se já vai começar a parte de carona, se você tem um carro que cabe 2, 3, 4 pessoas, ou uma van que cabe 12, se você vai conseguir dar carona para essas pessoas, isso seria muito interessante já começar a poder dar carona. E eles falaram aqui que isso vai mudar a sua movimentação dentro do jogo, porque o seu Block Explorer não vai mais pular de um bairro para o outro, o transporte, o jeito de andar ali dentro do jogo vai ficar mais semelhante ao mundo real, então quem tiver um veículo, provavelmente vai chegar mais rápido quando você faz um send, do que quando você está a pé, digamos assim, com o seu Block Explorer, então isso vai mudar muita coisa, então vamos ver o que vai acontecer. Será que o Block Explorer, quando você não tiver o carro, ele vai ser mais lento quando você fizer um send, do que quem está com o carro, seria, já que eles querem aproximar com a vida real, seria isso. Showrooms, os showrooms vão começar a vender os objetos construídos na fábrica, por enquanto a gente pode construir eles, mas eles não estão funcionando ainda. No próximo trimestre, então, eles vão começar a abrir os showrooms, você vai ter que pedir para legalizar o seu showroom, para ele começar a realmente poder vender as coisas. Outra coisa que vai vir junto, ornamentos de estrutura, ou seja, você lembra que algumas vezes, quem é novo no jogo não lembra disso, mas você consegue comprar uns ornamentos e enfeitar o seu prédio, colocar ali uma, por exemplo, da Genesis Week, teve muita propaganda da Genesis Week, em cima de um prédio, um projetor projetando a palavra Genesis Week 2022, então são estruturas de ornamento, são ornamentos para estrutura, na verdade. E aí, começa a ter essa ideia de, poxa, será que eu posso criar um ornamento no meu prédio, na minha casa, que seja uma propaganda de alguma coisa? Não sei até que ponto o Oplen vai, que tipo de ornamento que ele vai permitir, mas digamos que você quer fazer pelo menos uma propaganda do seu meta-venture que você tem dentro do jogo, você tem um nome lá, Oplen Brasil, Block Explorer, você quer fazer uma propaganda, você faz um ornamento com aquele nome, e coloca na sua estrutura, no prédio, e todo mundo que estiver correndo, assistindo a corrida, vai ver, ou mesmo andando pelo Oplen ali, mas principalmente nas corridas, que você vê bem mais nítido, vai ver a propaganda ali que você colocou. Então, esses ornamentos podem ser um fator-chave e muito interessantes. Se for possível fazer propaganda, eu acho que propaganda para coisas de fora, a propaganda da Coca-Cola, por exemplo, não vai poder, pelo menos não no início, mas é uma porta aberta para a gente começar a mostrar as nossas coisas no jogo para outras pessoas de uma forma diferente, colocando ornamentos com propaganda disso. Ou simplesmente um ornamento para deixar essa propriedade mais bonita, você pode fazer isso também. Sobre os Legits, os momentos e as coleções dos times de Porto, por enquanto é só comprar o Legits, agora vai vir os momentos, que vão começar os jogos ali a rodar e você pegar os momentos do jogo, e também as coleções para completar, igual já existe para a NFL. Governança, votação dentro do aplicativo. Eles já deram um exemplo aqui. Para quem lembra, eles vão pedir uma votação da comunidade para ver qual é a melhor opção para eles fazerem na gerência ali do pool da comunidade que paga os UPX que a gente tem de recompensa mensal. Está crescendo, é um pool saudável, eles querem saber o que é melhor fazer com aquele pool. Então vai ser uma votação, você vai votar pelo próprio aplicativo. Então a gente está colocando nossa voz também dentro do Upland. Esse aqui também é muito bom, finalmente. Classificação do bairro. Então agora os bairros vão começar a ter uma pontuação que pode fazer com que ele se torne uma coleção. Agora que tem construções, fábricas, lojas, moradia, o pessoal quer morar ali, objetos 3D. Isso tudo vai fazer o bairro pontuar. Por exemplo, você tem um bairro que está todo construído, mas só com casinha. E um bairro que não está todo construído, mas tem um monte de prédio, tem fábrica, tem loja, tem um monte de gente morando ali, tem carros. Esse bairro com certeza vai ter muito mais pontuação do que o outro. O portal da NFT. Olha. Gente. Meu Deus. Isso é bom demais. O Upland vai permitir que você faça download para Ethereum. Resumidamente. Pegue o seu Block Explorer, coloque na OpenSea e venda em Ethereum. Só isso. Fantástico, galera. Fantástico. Inclusive eles falaram aqui que a versão beta vai começar com os Block Explorers. Você vai poder fazer download de Block Explorer para Ethereum e fazer o que você quiser na Ethereum com ele. Inclusive colocar em outros mercados de NFT, como a OpenSea. Imagina você ver mercado de Block Explorers rolando na OpenSea como qualquer outro NFT. Ai, ai. Mais desenvolvimento de terceiros. Eles vão ampliar as possibilidades. Vai vir a tal da DevShop, que é onde você vai poder acoplar algum desenvolvimento que você fez ali e interagir com NFTs do Upland, né? É, outros desenvolvimentos diversos. Comunicação dentro do jogo. Você vai poder se comunicar ali de alguma forma, né? Interagir com pessoas dentro do jogo, ao invés de precisar do Discord ou do Instagram ou algo do tipo. Aqui, ó. Você é capaz de dizer olá para os vizinhos. Aqui traduziu como trampo, mas parecia perseguição no estádio. Não sei bem o que eles quiseram dizer com isso. É, você pode jogar um jogador para fora do rastro do tesouro. Às vezes um Block Explore perto do outro, um vai poder bater no outro e interagir mesmo um com o outro ali. Muita coisa pode surgir aqui. Mas é o início da comunicação dentro do jogo, né? Até mesmo ali dentro dos bairros, né? Para a gente comunicar dentro dos bairros com os nodes, com as moradias, com a governança. Então, eles estão inserindo já a comunicação dentro do jogo. Outra coisa muito legal, avatares 3D. A gente vai poder ter um humanoide representando você dentro do jogo, que pode te representar de uma forma mais sincera e expressiva, né? São personalizados e podem ser, inclusive, criados com o desenvolvimento de terceiros, né? Eles podem ajudar no desenvolvimento de roupa, outros avatares, esse tipo de coisa. Pode vir de fora da comunidade, mas o Upland já vai começar a permitir os avatares 3D dentro do jogo. A gente está começando a entrar na era 3D do Upland ali de mais imersão. Quem sabe visualizando aí os óculos virtuais no futuro próximo, que também já foi falado pelo Upland, que seria possível. E os desenvolvedores, os players, podem fazer algo do tipo já. Não precisa esperar o Upland fazer. Limite de acumulação de UPX. O que é isso aqui? Não se assuste com isso. Por exemplo, não falaram qual é o limite, a gente não sabe ainda, mas, por exemplo, 50 mil UPX. Você vai ganhando UPX todo mês. De 3 em 3 horas, todos os dias, 3 em 3 horas. Vai acumulando, vai acumulando. Se chegar a 50 mil UPX e você não logou e não clicou para recolher, vai parar de acumular. Quando você clicar, ele volta para você e começa de novo. Isso tudo é para tentar, de alguma forma, fazer que você interaja mais com o jogo. Jogadores que ficam ali só esperando o acúmulo de UPX e não participam muito do jogo, que eles pelo menos loguem para ver o que está rolando, entra no jogo, clica lá, o UPX volta para você. Pode ser um valor muito alto, talvez comece lá com 500 mil UPX, aí poucas pessoas vão ser afetadas, mas não falaram sobre isso, mas vai ter esse limite de acumulo de UPX. Parcerias para o quarto trimestre. Olha isso aqui. É emocionante ver nomes e marcas familiares prontas para se juntar no jogo. Então eles estão falando que marcas conhecidas vão entrar no jogo nesse final de ano. Parceria é sempre bom, né? O que vai vir por aí? O que essas pessoas, essas empresas que muitas vezes têm grana, o que eles vão fazer, o que eles vão trazer de novidade para a gente dentro do jogo. Também estou muito curioso para saber o que vai acontecer aqui. E as considerações finais, vai ter um EMA, que é Ask Me Anything, Me Pergunte Qualquer Coisa. Vai ser ao vivo, você pode mandar, vou deixar o link aqui embaixo do formulário, que você pode mandar uma pergunta para eles e vai ser respondido ao vivo lá, se eles escolherem a sua pergunta, né? Vai ser muito legal. Para perguntar sobre essas coisas, se tem dúvidas sobre alguma coisa que eu falei aqui, manda no EMA, que se for lido lá, você vai ter sua dúvida respondida. Ou você assiste que muita gente vai ter dúvida, muita gente vai mandar dúvida e eles vão responder. Todas que eles escolherem ali, né? Às vezes até ao vivo eles escolhem uma. Mas é isso, eu curti demais as novidades. Depois de algumas controvérsias, de algumas coisas que eles fizeram aí, todas essas novidades para mim são ótimas. Já agrega aí junto com o fato de você ter que ter uma conta aprovada com documentação no jogo para tirar multi-account e dificultar a vida dos bots. Mais essas novidades aqui, show de bola. Eu acho que o Upland desse ano vai firmar ainda mais o seu propósito e a galera vai empolgar cada vez mais com o jogo. Então bora lá. Tchau. Tchau.